E aí pessoal beleza pessoal agora de manhã cedo olha só eu vou ter ele metendo meus codorna em cima aqui como vocês sabem que as marronzinhas acho que vai bem na água aí olha que bonitinho pessoal as marronzinha tá aí as gordura e machuca também que vai bem na água aí olha aí é que agora elas tinha acabado ontem pessoal de tarde dizia eu coloquei agora se dá para ver se ficam tudo bebendo aí tá vendo a bebida do automático tá as outras aqui olha as comum tem embaixo aqui as as branquinhas gorda e machuca como vocês podem ver eu tirei que é a repartição aqui no meio não tem eu tirei a repartição e olha como é que elas estão aí só os irmãos filho pega aqui nessa parte ó tá vendo é só de manhã cedo era que dá lá para as três horas onde o sol é mais quente aí ela aí o sol fica escondido atrás da pedra não aparece mais não olha aí aí vai se derrubar para o pessoal pessoal por causa do sol fica aparecendo aqui agora vou colocar na comida delas fica com a comida delas aqui tá vendo ela já tá botar aí ontem olha a gente escolheu os ovos acho que botou três as gordura e machuca que botou cinco só porque olha aí o tamanho dos ovos que elas estão botando pessoal olha aí depois que eu pus elas aqui precisasse começar a botar até mais acho que botando o dobro que elas botavam ali no viver ali as botava 6 7 8 mas quebrava os ovos aqui acho que botando 12 eu vim e tudo nem o quebrado olha aí que bonitinho tá vendo tudo aí olha só os ovos das marronzinha também que bonitinho tá vendo as gordura machuca que não as as lojas e nunca botando ainda tipo ela já se bota pessoal só que eu acho que as que é estressado que eu estava aqui e que ela fechagem espaço em mim para esse monte condor é até a mesma estressada eu fui tirei onde cai mas vão começar a botar também olha aí tá vendo aqui olha aí as as normal as condornos normal e também contou a raça para ela eu tô não que eu não cheio de viver como vocês podem ver também tá bem vazio aqueles filóis de condornos que nasceram e já quer ficar aí com os nove dias já aí pessoal depois não quer se crescer eu vou tá selecionando também as melhor eu vou te encher no viver que viver também vazio tá vendo ficar bastante condorna aqui ainda olha aí 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 eu vou colocar mais choca também pessoal vou colocar mais alguns ao chocar aí depois a gente vai completar do viveiro todo todo escolar tudo certo mas uma rosinha branca tudo certinho aí eu vou tá aí eu vou tá começando a vender os filóis de condornos também pessoal eu só não comecei a vender ainda porque eu quero encher o viveiro primeiro olha aí é uma raçomzinha para elas aqui embaixo que tem menos que causa esse espaço ficar fechado né então coloca bastante ração para elas aí olha aí Oi e pessoal depois que eu coloquei essas ração aqui e acabar de encher a água eu coloquei um pouquinho mais que coloca a mágica fazer bem grande tá vendo encher da água nem precisa mexer não aqui é só virou que o geneto colher os ovos olha aí começaram aí a vim comer tá vendo essa é o conceito só acabou vai um chique tarde não vai ser que tanto seja assim também não que nem ação não olha aí para ver bem na água e aí do link também tá dando super certo que sou bebedor então que maladeira filmando é o é aquela que eu tô aqui ó olha só tá dando super certo bebê do d'água ver um outro meio que é marromzinho olha que bonitinho pessoal não vamos ver a agulha machuca também veio comer olha só as outras não vem ainda não tô aqui dá uma vencer lá embaixo lá a flocos tá lá olha só tá vendo o negócio que eu tô filmando aqui pessoal aqui essa não é acostumado aqui ainda mas eu olhei que lindo só eu só vou ali embaixo buscar um pouco d'água lá não tem restinho d'água que eu jogar aqui ó e o resto aqui ainda que eu levei lá para os seus padornos eu vou buscar mais água para encher aqui aqui capim liquidável pessoal essa bacia eu queria achar uma maior mas não achei mas tem assim acabou ainda olha aí as outras vem comer aqui aqui ó olha o bonitinho pessoal perto de cima que eu quero pegar um foco para vocês verem olha que lindo tá vendo um bonitinho mesmo as gordas e machuca comendo morrer também tava aí eu vou embaixo buscar uma água e já volto com vocês olha pessoal gente mais um caroche aqui olha ele é 5 litros tá vendo eu preciso dar três acho que esse caroche de cabeça arrumo maior era bom se eu tivesse um um a mangueira ele é o que é uma mangueira ligada ali dentro eu nem precisava mexer mais mas como a pessoa não tem por enquanto aí que eu revezando aí encher ela com os caroche d'água olha as codornos aí ó ela vem comer só quando confirmar elas escondem lá para ver mas olha que bonito elas aí dentro olha só que lindo pessoal as marrons aqui ó e só se vocês querem comprar novos galados delas já deixa meu número aqui beleza é só você está me chamando lá no acho que nós combina o preço certo olha as gordas machuca olha veio comer aqui olha a gigante normal eu tô com um pouco da gigante comum pessoal que a maioria dos outros eram macho olha as gordas machuca ao desculpa as flocos e as branquinhas olha só que eu com pouco pessoal porque teve muito baixo teve 20 20 macho pessoal olha só hoje você não se filmar que eu posso do sol só que que é rapaz mas tinha 20 macho pessoal eu já bati dois tá vendo vou tá vendendo uns hoje acho que sobra eu vou tá batendo depois se por aqui que em cima depois vai tá saindo vídeo deles também vai assim que eu faço um vídeo dele beleza mas tem sexta-feira pessoal porque agora de manhã cedo pega muito sol aí ficou ruim para filmar aí tem que tentar por água lá em cima para ela acabar te encher e olha só eu acho que esse que deve encher vamos ver se não encher também depois eu coloco mais falei 15 líquido pessoal se tivesse uma mangueira ligada ali vai precisar nem mexer mais era só por ração uma vez no dia e pronto mas não tem aí eu tenho que ficar enchendo assim por enquanto aí coloca esse aqui para tampar para não ficar caindo mosquito tá vendo esse cantinho aqui pessoal eu quero ver se eu coloco aí vou fazer isso aí mesmo né pegar alguns tijolos e colocar aqui com a calma por cima e já pode deixar a ração delas que eu quis ir lá a ração das tudo no cantinho das codornos puçarim eu não sei ficar subindo todo jeito com vazio de ração olha só eu provavelmente até pegando esses ovos aqui porque eu tô pegando todo dia para não ficar misturando depois sobrou o resto ração mas problema não eu deixo aqui ó não pegar aqui ó os ovos delas ali olha que bonitinho tá vendo da hora hoje elas botaram 11 esse ouvir pequena que eu falei com vocês é uma codorna nova começou a botar você não quer começar a botar a botar elas botam os ovo menor mas depois vão crescendo é só a diferença os ovos que as botam há muito tempo e o que começou a botar hoje é bem menor que os outros ovos elas estão botando faz tempo olha aí mais um aqui olha só que bonitinho tá vendo hoje elas botaram um ovo meio branco mas nascem do mesmo jeito só que não é bom para ver né para a gente selecionar porque são as pessoas acho que é o de ganizé alguma coisa assim porque não tem pintinho olha que bonitinho olha só tá vendo só não tem mais botão que são cascar um pouco esqueçado quando aqui um dia começa a botar todos começa a botar olha que eu falava aqui embaixo aqui mesmo simples só de eu ter passado elas para cá ela já aumentaram os ovos delas olha aí e aí tá vendo os outros pessoal da gigante como olha é isso que lindo que lindo só tudo mesmo que vocês podem ver também pintar assim vocês quiserem comprar eu já deixei meu número aí também que aí na descrição é só vocês lá e me chamar beleza olha aí eu já peguei as codões que sacava aí com quase 400 gramas chegou a pesar trazer que aqui tem 5 gramas as as lagunas e machulhas galera comendo e para consumar ela sai difícil olha só eu peço de maçã ali ó pela horcada de flor eu só vou ter um spoiler agora para quem já assistiu no final eu vou começar a fazer morte aqui também olha eu comecei para cá os pés de couve para esse pegar aí tá vendo eu com um monte de mudinho ali ó fazendo muito até pra cama tô com os morangos de novo tá vendo para quem você também sabe eu criava antes eu vou fazer uma ordem nesse pedaço assim que algumas coisas de nascer olha aí pés de maçã o cara de fogo eu falei com vocês ó ó o mostro tirou que ele soltaram tá vendo olha aí agora sim vai dar uma frente por assim que soltasse louco eu faço aqui o vídeo para vocês esse pedaço que eu vou tá limpando você começa limpar hoje também para que tá colocando as galinhas depois aqui vai ter muito vídeo novo no canal pessoal que não se inscreve aí vocês vão perder nada e ele deveria estar dando super certo dando muito bom mesmo e olha aí eu economizou bastante ver como ver desse novo que pessoal é mais de mil pontos você é aqueles gaiola em ferro né ficar dando super certo depois eu vou fazer um beijo para vocês também olha aí nas fezes delas olha como é que tá a chuva também olha isso é a receita se você gostou do vídeo já deixa aqui embaixo se inscreve no canal me ajuda bastante olha que a próxima é nóis